E aí, tudo bom? O Hiper Show começa agora trazendo o Festival Sonho e Fúria, que apresenta em seu line-up nomes de destaque na cena musical contemporânea de Minas Gerais. O projeto é uma realização do Galpão Cine Horto. Hoje a gente traz duas atrações do festival, Babadã Banda de Rua e Natânia Borges e Azenza. Nós começamos com a Natânia Borges e Azenza, uma banda que tem sua personalidade musical, construída no Afropop, que liga ritmos baianos e a MPB ao R&B e à música eletrônica. O grupo se formou em Uberlândia, mas tem forte influência de sonoridades da Bahia, incorporadas ao projeto musical da banda por Natânia, vocalista nascida em Salvador. Neste Hiper Show, o grupo traz músicas de seu primeiro trabalho, o álbum visual Liberdade. Música Música Eu vi Exu mensageiro com ógoa na rua, dançando com a gira de saia à beira da lua. Música 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 Seu amor, outras riquezas Justiça e trovão do Senhor Cabecilo e Xangô Yansã é a rainha dos raios Oi, a quem chegou? Oxum, lava os ouros e cruzes lá na cachoeira Caboclo que chega de fácil Jurema guerreira Axé, Ioruba Axé, vou lhe saudar Axé, pra te falar Na força de Exuá, Oxalá Axé, Ioruba Axé, vou lhe saudar Axé, pra te falar Na força de Exuá, Oxalá O barco nas ondas de Elenjar Trezentes à beira da praia Da lana dos rios em Mamãe Epa, epa, babá, Oxalá Barco nas ondas de Elenjar Trezentes à beira da praia Da lana dos rios em Mamãe Epa, epa, babá, Oxalá Epa, epa, babá, Oxalá Epa, epa, babá, Oxalá O barco nas ondas de Elenjar O barco nas ondas de Elenjar Epa, vas a te falar Tchau, Ioruba Epa, o barco nas ondas de Elenjar Epa, os **los rios de Ezer Um decifrágil e de ínfimo valor Tão distante e incapaz de ter amor Corpo forma as marcas cicatrizes Numa direção sem diretrizes Faz-se cálido imperfeito corpo amor Faz-se cálido imperfeito corpo amor Faz-se cálido imperfeito corpo amor Faz-se cálido imperfeito Desse vítima dinâmica Normas e padrões Silencia-se em meio a multidões Molda a vida pela perfeição Mas não sabes bem que somos imperfeição Faz-se cálido imperfeito corpo amor Faz-se cálido imperfeito corpo amor Faz-se cálido imperfeito corpo amor Faz-se cálido imperfeito Faz-se cálido imperfeito Uma vida mágica 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 Faz-se cálido, imperfeito corpo, amor Faz-se cálido, imperfeito Estamos de volta com o Hiper Show, que apresenta grandes momentos do Festival Sonho e Fúria, realização do Galpão Cine Horta. Neste bloco, nós continuamos a curtir Natânia Borges e a Zenza. Para o festival, a banda criou uma amostra do álbum Visual Liberdade, a quem eles deram o nome de Session Ori em Liberdade. As músicas do repertório fazem parte do disco e são totalmente autorais. Falam sobre ancestralidade, vivências, desafios e a resistência de corpos negros. A memória do lembrar Tira sua roupa Solta a música no ar Deixe o meu corpo possuir você Para me ver em ti Rasgo-me inteira dentro do teu ser Só para te ver fluir Me derramo só de perceber Teu perfil sobre mim Deixa tudo louco, vem me conceber O calor que vem de ti Que seja livre então Que venha do coração Que seja bom Por onde for Que seja livre então Que venha do coração Que seja bom Pra onde for Que seja livre então Deixe o meu corpo possuir você Deixe o meu corpo possuir você Para me ver em ti Rasgo-me inteira dentro do teu ser Só para te ver fluir Me derramo só de perceber Teu perfil sobre mim Deixa tudo louco, vem me conceber O calor que vem de ti O calor que vem de ti Que seja livre então Que venha do coração Que seja bom Por onde for Por onde for Que seja livre então Que venha do coração Que seja bom Pra onde for Pra onde for Pra onde for Deixa tudo novo Deixa tudo novo Vem transportar Faz-me livre então Fogo em profissão 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 Compacto ser Da transparência De poder se permitir Experimentar Assim é viver Sem deixar Beirar Sem deixar Beirar Compacto ser Da irreverência De resistir Político ser Transborda e grita Vomita a sociedade Melhor é viver Do que esperar Melhor é fazer Do que se acomodar Melhor é viver Do que esperar Melhor é fazer Só por vencer Vai Por vencer O trem passar E só Observar E ver O trem passar Compacto ser Da transparência De poder se permitir Experimentar Assim é viver Sem deixar Beirar Sem deixar Peirar Peirar Compacto ser Da irreverência De resistir Político ser Transborda e grita Vomita a sociedade Melhor é viver Do que esperar O trem passar Se você só tá pensando Em ficar parado O problema é seu Mas se quiser Pode colar Vamos pra frente Sempre seguindo em frente Queidando correntes Deixando esses tonos Pra trás Esses tonos São aqueles Que nos chamam De tonos também Mas ideologias Do passado não convém Algo que não vai além E fica estagnado Eu vou Aprender E insistir Pra evoluir Pois somos frágeis Não fico mais no atraso Todo tempo é necessário Já mostro atento ao estruturado É fato Mas não vou deixar ser consumado Vou mudar Minha visão Sinto firme no mundão Mas não é meu exigio Estou um risco no cabelo Abri a minha mente Agora eu sinto mais sossego Abri a minha mente Agora eu sinto mais sossego Resistência Resistência A mais pura resistência No seu coração A mais pura resistência 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 A mais pura resistência No seu coração A mais pura resistência 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 A mais pura resistência do seu coração 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estamos chegando ao final do Hiper Show de hoje Que agora vai para a saideira do Babadam Banda de Rua Na próxima semana a gente está de volta com mais um programa para você Grande abraço e até semana que vem Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí